Maravilha da mamãe, ela forró dos caminhos de lá E dentro do Brasil, ontem, parceira, fora do ar E fora de serra, sempre поoneym de ar E viram só igual a kidso não, tolar, em próxima deター E nós temos Maravilha da senhora, que pra gente atingir Abraça o pecado pra acontecer Mas comida doçada pela vida de si Essa é a mãe, essa é a mãe Mamãe maravilhosa Quando o carne e o açúcar Ela vem com a mão Talvez se o doce me diga a dor Mamãe é linda, mamãe é flor A mãe é linda, mamãe é maravilhosa Mamãe é maravilhosa Mamãe é maravilhosa Mamãe é maravilhosa Quando o carne e o açúcar Ela vem com a filha, ela vem com a filha Essa é a mãe, essa é a mãe Mamãe é maravilhosa A mãe é linda, mãe é coração Ela vem com a filha, ela vem com a filha Oh meu Deus, foi Oh meu Deus